Juntei três pedaços de madeira aqui, esses aqui tem aproximadamente 25 por 25, pode usar qualquer tipo de madeira e a gente vai fazer um lindo relógio de parede. Oi pessoal, Marco, o canal Aprenda com Marco, pessoal, juntei três pedaços de madeira aqui, diferente para ver o que vai dar, essa daqui está cheia de tinta, peroba rosa, essa do meio aqui é pinos e essa daqui embuia. Vamos lixar ela aqui toda, os anéis de brilhadeira, vamos ver o que vai dar, como que fica o trabalho. Aí pessoal, depois de lixadinha, fica bonito. Três madeiras diferentes, agora vamos achar o centro aqui dela para gente fazer um furo, a gente vai fazer um relógio, relógio de parede, com auxílio de uma madeirinha aqui, a gente acha o centro. A gente faz um furo de fora a fora, aí atrás a gente vai cortar aqui para embutir a maquininha. E aqui pessoal, a gente vai deixar ele assim ó, um triângulo. Então atrás aqui com a própria broca, vou fazer vários furos aqui, depois a gente tira o excesso com formão. formão. Ok? Então a maquininha vai ficar assim. Aí pessoal, fiz vários furos aqui ó, eu fiz até o corte maior, se precisar mexer um pouquinho na maquininha fica mais fácil. E agora vamos tirar o excesso com formão. uma dica aqui pessoal, se for fazer esse relógio quando a madeira é muito grossa, compra a maquininha com esse eixo aqui ó, longo, porque aí não precisa afundar muito a madeira. Esse aqui é curto, que é o que eu tenho aqui. Mas tem dessas aqui com carrosca longa. Ok? Aí pessoal, tá bem lixadinho. E agora vamos marcar os números. folha de carbono. Já adiantando, eu já peço a ajuda de vocês para deixar um joinha lá, se inscrever no canal, ajuda a gente aí que o canal é isso. Vou riscar. E aí pessoal, já riscamos os números com o carbono, o desenho, aí vamos pirografar. E aí pessoal, já contornei todos os números e o desenho, só contornei, não prendi por dentro para não ficar muito escuro. E aí dá mais uma lixada e vamos para o verniz. Vamos usar o verniz para madeira brilhante. Ok? Aí pessoal, como ficou. O verniz já secou. Agora é só montar os ponteirinhos. Vou pendurar lá e mostro como ficou. É isso aí pessoal, olha como ficou. É isso aí. Quem gostou, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí